Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Em temperatura de 30 minutos, mas depois na temperatura de temperatura, em cozinha, quando você tudo seu trabalho, voltou à casa, e já tem uma olhada na tela. Entende? Então, essas espéras são jovens, como os péssos, são muito gostoso. Quando eles estão se tornando, eles têm um tempo para a manganha. Eu não tenho sujeito. Eu prefiro que ele vai se descer na противinha. Se alguém quiser, não quiser, não quiser. Se você quiser, se você quiser um pouco com menos de peso. Mas esse jir nos permite, porque é muito mais um pouco, e se você cortar, ele vai ser um pouco mais de peso e pode ser um pouco. E para o que ele vai ser um pouco, então, ele vai ser um pouco mais de peso. Mas, se você quiser, você pode cortar. Então, você pode cortar. Você pode cortar. Vamos forz tanto! E então, vocês sabem, é incrível! É realmente uma ideia de ter um bom aqui, porque o está feito de uma carne. Agora, marinate. Sos alíno de limão 80 ml sovom sovom Primas de bastante belas vinhas Súho, естественно Chedas-nós Pobolha cheesnoga E cheesnoga 3-4 zúbrica 4% Porque cheesnoga Em sepão sovom, sovom e mêda Quando há apenas um pouco, É uma coisa É uma coisa É uma coisa É muito bem É muito bom Vamos lá, vamos lá. med. 2 столовые ложki meda. Luz do jitado, claro, porque é muito mais fácil de fazer sois na jitada. Sola não добавляю, porque tem sozinho. Perce não добавляю, mas eu tenho um peperoncino, um perco de chile. E, aqui, a pequena, um pouco, para ir, para ir mais um peperoncino para ir mais Robert por ele, se não adicionou. Mas, como que, comandante, um marina de chile, um sur-quil de chile, do seu lado, de uma parte muito, de uma parte mais bonita, do seu lado mais bonita, com a lado, bem. E, com a marina de chile, vamos fazer e um minuto das chile. Ah, que é aromático. E agora agora, sim, amá odeia uma olhadinha, então, escutamos, como eu te disse, primeiro sobre o próximo mesmo, então, para todos os ritos, todos os ritos, e todos os ritos, aqui elas assim, amigas de marina. Agora, abrocarem os seus caras ou com fólveres, ou com uma consulta para você. Eu vou fazer assim, uma coltana Vamos colocar a creche aqui, e colocamos em cozinha, como eu já disse, na Na temperatura de 2 minutos, a temperatura deve ser de 160-170 градусов. Tudo, o мясo está preparado, e nós precisamos fazer a preparação. Nós hoje, com você, espetamos mannig. Mas não é só mannig, mas mannig, porque ele vai em frouxe de cor de tessas filo. Para começar, nós adicionamos muito bom molinho. Você sabe, que é uma cacha, e mesmo, molinho para preparar o deserter, é muito importante. É um bom molinho, é um bom molinho, é um bom molinho, é um bom, é um bom molinho. É um bom molinho, é um bom molinho, é um bom molinho, é um bom molinho, é um bom molinho para preparar o mannig, como eu hoje. Nós vamos ao molinho, adicionamos vamos ao mesmo tempo, adicionamos 1 litro, 2 líquidas, 1 palinho, 2 tessas, 1 palinho, 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 2 palinho, 1 palinho para preparar o marco, 1 palinho para esparar melhor, para melhorar, 1 palinho para esparar, 1 palinho para que ainda não está. E deixamos em torno nela. Em outro lado. Em cada vez em dia, estupiamos o leitura do leitura. E me exige 1 grama. 150 gr de leitura de leitura. E 1 grama. E 1 grama de leitura de leitura. E 1 grama de leitura. Para o leitura do leitura, o leitura de leitura, vamos com você, vamos com os jantos. 4 grama de leitura, e também vamos com o leitura. O leitura é 150 grama de leitura. Um pouco mais rápido. Para mais rápido. E quatro jantos. Nós fazemos com o creme. Bastante em creme. Manta. E agora, em caso, nós fazemos com o creme. Um pouco de massa, para que o creme nosso era um pouco. Vamos fazer um pouco. Vamos primeiro. Vamos fazer um pouco. Até que em duas vezes. Tudo isso deve crescer e crescer em razão. Na segunda, percemos. Primeiro, estipou-se o salão, nós o fechamos na medidão. E, segundo, começa a ficar molho. Se o molho vai ficar, isso significa que nós tiramos de molho, um palco de lixo, um palco de válido, mas não de zérno, естественно. E assapamos em um saco de mante. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Embora. Upro надоаir emczasem aquela massa de óleo quem eu levou um 120 mermin stris K sem dedar eu control A sources da четura Ou uma espécie deietnamse Ou um acólico de maci 5С Ou um 이렇게 de um suelo Mas Eu acho que oเล bro skateboard Porque ela é do jogo Eu fiquei com ela O que é uma massa maravilhosa? Não em 2, acho que em 4, acho que em 4, mais uma coisa mais aumentou. É uma coisa que também você pode controlar. Como você gosta, você pode pôr-se mais mais açúcar. Eu gosto de ser mais açúcar, porque não adorava mais açúcar. Então, o que é com a sua? Bom, a sua é a sua. E para a nossa próxima crema, tudo o que precisamos agora. Vamos tirar a carne. E agora, já na medidão, 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 na medidão. Acoitando. Vamosывать. Vamos lá, para que, olha, взbiverem como zernos de vinilha, e adicionem aqui na jaixa-sachar com a foda. Continuando a misturar tudo o tempo. Assim, nós não deixamos a jantar com a jantar. E não é necessário, porque a caça, claro, é a coca, não é necessário. Não é necessário, para que se tornassem o quão, voltar tudo no fogo. E assim, já está tudo se avarindo. É importante, para que não se tornassem, não se tornassem em omblete. Aqui você tem o meu amor. Você entende como ela? Ela pode-se de novo. Ela pode-se de novo funcionar. E, por isso, o pêro, ele, claro, é um pêro, ele, claro, é um pêro, como um pêro. mas e na zavrata, você pode entender, que é a nossa história de uma história de uma história de uma coisa na zavrata. Olha, olha, a gástica, bastante gástica, mas também a consistência de uma consistência do nosso crema. A isso significa que praticamente estamos terminando o pêro, porque a forma de uma forma como essa, por exemplo, Agora, vamos colocar aqui um lixo de papel para preparar, para melhorar o pêrro de cozinha de cozinha de cozinha, porque o pêrro é maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, fantástico, o que realmente é muito legal, quando você pode fazer o pêrro, você pode fazer o pêrro na pêrro. Pritão, você pode разрезar quadratamente, você pode разрезar tréunos, como tarte, como é, como você gostaria. Então, estes tessos de fila. Nós sabemos, mas eu na всяquem случае, que eu te lembro. Tessos de fila, é um tipo de tessos de fila. É um tipo de tessos que usam em balcãs, em grécais, em Azerbaijânia, em Turquia também. É um tipo de tessos de fila. É um tipo de tessos, mas para fazer um tipo de tessos, com um tipo de tessos, para que o tessos fossem tão bonitinho, é realmente muito difícil, se possível. Mas é só que você pode fazer uma tessosa, uma tessosa de fila, que é um tipo de tessos 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 de fila. Nós temos que... Você sabe, aqui, não tem como um tipo de tessos de fila. 4 liça e não mais. E se você está um tipo de tessos de fila, um tipo de tessos de fila, é um tipo de tessos de fila. Eu acho que tessos de fila muito, e então é legal, quando esse fila muito fila, quando este fila muito fila, quando a coroa está um tipo de tessos, e uma forma tão bonita, ela está lá, então, eu acho que 6-7 tessos de fila. E eu coloco eles, assim como se faz, um na outro, para que vocês possam ficar em diferentes lugares. E a trabalhar com o tese de fila, porque, sobretudo, zimamente, ela sofre. E a nós funciona centralmente, a bateria está включada, então, então, nós precisamos, então, o que não chegou em дело, é melhor colocar em plenca, como ela está em polo, ou em polo. E como mais rápido, ela vai ficar muito mais usando. Mas com muito muito reciclante. Você pode picar píronos e píronos, 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 eu acho que ele vai ter o uso. Não vai ter o uso. Então, este é o meu 5-o, e, talvez, ainda um. e vamos... Como assim. Até, sabe, só agora, bem-vindo, porque a forma é bem-vindo, diminuída, então, a suficiente, então, mais é que não é mais do mesmo, então, colocamos na Abendadeira, olha, 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 какой lato é lindo, olha! Olha a beleza, olha, olha, força! Isso, olha, 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 olha... E a váliz, e a sotação, olha, olha, olha... Então, colocamos. E jaios, qual a péssão dali. E, não tem, não é queira, é queira. Então, vamos ver. Só como ingrediente, proste. Muito simples e originalmente. E colocamos aqui e promazamos, porque nós comemos apenas um lado do têste, Então, aqui, a parte do testo, aqui, para a coroa era frutinha e maravilhosa, a gente pode passar por esses coros também. Claro, isso é muito importante, para a gente não se torna, tudo está tudo, se torna, se torna e frutinha. Estes estes estes. Eu gosto de fazer um estes estes. Então, olha, é uma olhada. A gente tem que se agrega do 190 C, e ele vai se preparar muito rápido, porque o crem do mante está pronto, só que a cor está se torna gelada, então, por exemplo, depende de sua cozinha, mas, eu acho, aproximadamente 20 minutos, e aí, talvez, não, 15-18 minutos. Eu gosto muito, quando é fácil e rápido. Agora, vamos preparar para você. Nós, eu acho, é ideal para o prasso. Olha, olha como ela é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Nós vamos fazer isso aqui. Primeiro, vamos arrumar essa pipa, para que ela seja melhor, para que ela seja melhor, para que ela seja melhor. A gente faz isso aqui. A parte, ela vai ter, de uma forma, jogar uma personagem de uma parte, de uma forma, fica livre de raça. Da outra, de uma forma, a carne, ela vai ter, eu vou fazer isso. Agora, eu literalmente vou fazer isso aqui. Eu, claro, eu vou com o treze, eu vou para a treze, eu vou com o treze, eu vou fazer isso aqui. Mas, eu vou ter tudo, claro. Mas, eu necessariamente, não vou a se descolgando a Executive objetivo, a gente saindo da cabeça, porque a cabeça precisa de uma trânseta. E ficou lindo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Пропариваю его в бульоне. Что бульон нам дает? Бульон нам дает, во-первых, богатый вкус, сытный. Вообще, хороший бульон – это основа очень многих успехов на кухне. Чуть-чуть соли сюда. Я, когда бульон варю, я его обычно не солю. Пока у меня рис прогревается, здесь у меня курага. И финики. Опять-таки, для достижения гармонии с основным блюдом. На основной у нас сегодня свинина, и я считаю, что вот эти бребрышки свины будут прекрасно сочетаться с такой кисло-сладкой курагой и с очень сладкими, насыщенными финиками. Фиников беру поменьше, потому что тыква тоже еще у нас сладкая. А вот кураги чуть-чуть побольше. Нарезаю не очень мелко, такими кусочками. Конечно, слушай, можно финики заменить изюмом, если их нет под рукой. Курагу можно заменить черносливом, вообще чем-нибудь. Что тебе нравится? Любые, любые сухофрукты сюда подойдут. Порубили. Сейчас вынуть нужно только косточки. Быстренько. Из фиников. Когда-то в детстве у меня была такая пластинка. Я, честно говоря, мне кажется, это было Алибаба и 40 разбойников. А может быть, я что-то путаю. И там была смешная песня перед таким восточным акцентом. Будешь кушать пряники, сахарный изюм, шоколады. А, нет, будешь кушать финики, сахарный изюм, шоколады, мармелады и рахат лукум. Так что вот мы с тобой будем... Сахарный изюм нет, но финики – да. Ну, в принципе, можно добавить, да, чего хочешь. Да чего хочешь. Изюм, я же говорю, да хоть клюкву добавь. Тоже это будет интересное сочетание, потому что клюква кисленькая. И к сладкой тыкве, к рису с такому приятному, нейтральному, такому насыщенному по вкусу, и к свинине очень хорошо подойдет. Так, теперь, знаешь, тут очень здорово работает рукола «Белая дача». Во-первых, я очень люблю эти салаты в пакетах, потому что с ними вообще не нужно возиться. Они идеально вымыты, высушены, качество идеальное, свежесть всегда безупречное, поэтому это просто одно удовольствие. Чем хороша здесь рукола? Конечно, можно взять шпинат, например, если тоже полезно, богат железом. Рукола хороша, потому что она дает терпкость. И вот теперь в большой миске, например, в такой, мы соединяем разогретый рис. Пусть тебя не пугает, что здесь есть немного бульона, это очень хорошо. Благодаря этому бульону тыква будет быстрее готовиться и нежнее будет. Добавляем сюда руколу. Она сейчас сразу поплывет от риса, знаешь, станет такой грустненькой немножко, а потом ей станет весело, когда она увидит, какая у нее хорошая компания. Так. Рис мы солили, но все равно, так как у нас сладкие сухофрукты, обязательно нужно подсолить сейчас начинку, подперчить, довести ее до того вкуса, который тебе нравится, и, конечно, для этого совершенно необходима оливковое масло. Экстра-верджин оливойл борхес. Во-первых, оно очень полезное. Во-вторых, это вот опять о комбинации вкусов. Я очень люблю терпкость этого масла, яркость. Соль. Ты знаешь, это такой прекрасный сам по себе уже салат, правда? Что тыква для него просто такое чудесное дополнение оформления. Я просто смотрю, что, может быть, у меня начинки получилось больше, чем, может, наша тыква. Согласиться принять? Ну, мы сейчас разберемся. Во-первых, выкладываем ее, поставим в какой-нибудь вот такой противень, да, чтобы она была устойчивая, чтобы можно было ее хорошо поставить в духовку. А во-вторых, начинаем фаршировать. И моя задача, как ты понимаешь, как можно больше начинки. Сюда вот. Оп-ля. Красота. Да. Ну, еще, понимаешь, и цвета, правда же, красиво как. Что эта рукола делает таким всем нарядным, веселым. Ну, и тыква сама. Красота. И рис такой, посмотри, прямо рисинка к рисинке. Все это, давай, давай, побольше, побольше. Побольше. Увидишь? О-о-о. Совсем все не так плохо, как я думала. Еще можно еще вот так вот чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. О. Ну, а это надоедалки оставим, тоже будет хорошо. Так. Уложили, накрыли крышкой. Надо смотреть время от времени. Может быть, придется добавлять бульончика чуть-чуть, да, чтобы не высыхало, потому что сейчас тыква тоже, несмотря на то, что она сама по себе сочная, она будет впитывать тот бульон, который есть в рисе. Открывать, да? Открывай, пожалуйста. Спасибо большое. А ты посмотри, какая... Вот, посмотри, какие ребрышки, посмотри, какие они золотистые. Ой, ароматные какие. Ой, прелесть. А посмотри, как удобно. В моей духовке Бош я могу одновременно готовить и ребрышки, видишь, на нижнем вот уровне. Они готовятся на медленной температуре. А выше уровнем мы готовим тыкву, и все абсолютно проготавливается. Ой, посмотри, какая красота. Вот теперь уже можно снять фольгу, да, чтобы они стали золотистыми. Полить их, все проготавливается просто идеально. Посмотри, какой маринад. Действительно. А теперь им нужно просто стать золотистыми, благодаря тому, что сейчас будет испаряться жидкость, да, отсюда, с маринада. Они, собственно говоря, и будут у нас золотиться. Не забывай поливать их время от времени для пущего эффекта. Вот. Ну и все, мы свою работу сделали. Теперь у нас осталась, должна поработать моя любимая духовка. И пирог, мне кажется, уже можно вынимать тоже. Который... Та-дым-пам-бам. Готов. Посмотри, какая красота. Ну, посмотри, какие лепестки получились из этого хрустящего теста. Он должен немножко остыть. Вообще резать его, конечно, лучше, когда он вообще остывший совершенно. И мне кажется, он и вкуснее, потому что крем становится таким, ну, более нежным. Теперь в духовке. Ой, какие ароматы. Это, я считаю, вот когда ты ставишь для своей семьи на стол вот это, вот эту красавицу золотистую тыкву. Ой, 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 ой. Осторожно, осторожно, осторожно. Bom, qualquer dia, no 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 dia. . Então você vai fazer uma coisa com o seu corpo. Olha só, olha só que tem uma coisa com a gente. Muito muito bom para fazer. Eu acho que é um poder de uma coisa razão. Não é um poder de 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 um poder. É um poder de 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 um poder. Nós podemos dar um poder de um poder. Você vê? Você compreende? Agora, a gente vai colocar a sua casa. com a mesa, conversa, na rua холодa, mas hoje com a gente tem um tempo. Acho que muito bom, não é? Legenda Adriana Zanotto